Agora é o tempo, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Bilhete de paz. Compreensível que não possas resolver os problemas que te cercam, mas podes sorrir, sustentando a esperança e a coragem dos outros. Compreensível que não possas resolver os problemas que te cercam, mas podes sorrir, sustentando a esperança e a coragem dos outros. Compreensível que não possas resolver os problemas que te cercam, mas podes sorrir, sustentando a esperança e a coragem dos outros. Compreensível que não possas resolver os problemas que te cercam, mas podes sorrir, sustentando a esperança e a coragem dos outros.